0 a 0 Leandro Amaral, camisa número 9 Leandro Amaral, camisa número 9 Agora no placar da clube 1 para o Mamoré 0 para o Tupi Clube Aos 18 minutos No primeiro tempo no contra-ataque mortal Leandro Amaral faz explodir De emoção a torcida do Mamoré Agora Leandro Amaral Faz um do torcedor que espera de braços abertos Para a comibração deste gol Leandro Amaral, 1 para o Mamoré 0 para o Tupi Detalhe do gol com você Vantur de Silva É o verdão de Patos e Minas Mexendo no placar do Mário Helênio O Amaral Leandro, o Pirito Ele encarou a zaga do Tupi E detonou Soltou a perna direita E a bola ganhou o fundo do gol Mamoré Na frente 1 a 0 Aqui em Juiz de Fora